Bom dia pessoal, estamos aqui no rio Peixe de Couro Pantanal Cis, mas nem chegou no rio, já pegou Cis? Mostra para nós aqui Cis Eu nem cheguei no rio, você já pegou? Já peguei amor Aí ó, três pintas Três pintas Ó, glória Boa, né? Boa, né? Ó Aí Cisto, a guitarra puxando onde aqui ó? Calma, mano! Eita porra! Ele caiu, você pegou mesmo! Piapara? Piapara, né? Eita porra! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?